Olá, companheiros! Estamos próximos das festas juninas e ainda aqui no Brasil, aquela tradição de comemorar os santos através das datas específicas, Santo Antônio, São João, é tão bonito e tão simpático até para nós, espíritas, que a gente vê que tradição vinda do catolicismo, mas que a gente chama santos da igreja. Mas quem são os santos da igreja? Sem dúvida, eram médiums, mas que a igreja, como não admitia o intercâmbio mediúnico e não admite, eles são santos. Dona Nina, os santos eram médiums? Sem dúvida! E como eram? Por exemplo, Santo Antônio tinha uma mediunidade de bicorporidade maravilhosa. Ele estava num lugar de corpo presente e aparecia no outro. Isso é uma mediunidade rara. Santo Antônio, ao chamar todas as aves para não comer as sementes plantadas, que mediunidade é essa de intercâmbio com os animais? Antônio era o médium por excelência. Agora, a igreja nunca admitiu o intercâmbio mediúnico. E nós vemos, por exemplo, que outros padeceram muito quando começaram a ter comunicações com os espíritos. E eram até excomungados. Nós vemos quantos foram excluídos da própria igreja. Mas os santos eram médiums e continuam médiums, sem dúvida. Como conseguiam realizar os milagres? É porque eles, através da prece, se comunicavam com os espíritos. E os espíritos usavam a sua sensibilidade mediúnica, que não tem nada a ver com o conhecimento da história. Por exemplo, dentro da religião espírita, você pode ser médium com conhecimento. Ou não ter nenhum conhecimento e ser médium. Então, assim eram os santos da igreja. Eles não tinham conhecimento doutrinário. Era o conhecimento que vinha exatamente da faculdade deles, da teologia católica. Mas a mediunidade depende. Vinha à noite, vinha durante o dia nas suas orações. Isso acontecia com Teresa d'Ávila tranquilamente. Teresa d'Ávila tinha uma mediunidade fantástica. Então, ela muitas vezes foi penalizada pela própria igreja por causa do que ela dizia. Como o Espiritismo explica as várias histórias de personagens católicos que apareciam em dois lugares ao mesmo tempo? É, como nós dissemos, o de Santo Antônio, a bicorporiedade está dentro do que hoje se estuda dentro da doutrina espírita, sem dúvida. Santo Antônio é mesmo um santo casamenteiro? Isso pode mesmo acontecer? Olha, certa vez, uma pessoa me contou, eu acho, eu não me lembro, que foi, que queixou-se a ele. Não sei se foi o Chico, não quero dizer, o Chico me disse sem ter certeza. E que disse a ele, pois é, Antônio, o Espírito falou, você imagina que me pedem coisas absurdas dentro da pessoa, chega e pede para o médium. E Antônio deve ter respondido, e por que você está assim triste? A mim, até de boca para baixo, me pede e põe até eu arranjar casamento. Então, todas essas crendices das festas, foi atribuída aos santos exatamente para trazerem, através disso tudo, aquele folclore. Mas o santo, ele está acima disso. Antônio não vai se magoar porque o chame de santo casamenteiro, nem o que coloque de cabeça para baixo até arranjar namorado. E Jesus, tinha mediunidade? Bom, Jesus tinha tudo, porque ele tinha o intercâmbio com o Pai, com Deus. Então, claro, não seria a mediunidade, ele estava na terra com aquela sensibilidade total. Era o intercâmbio, ele e o Pai. É preciso ser bom para ser médium, para realizar curas? Não, absolutamente. Mediunidade não tem nada a ver com santidade. Nós temos visto, há bem pouco tempo, com médiums extrapolarem, dentro da, se dizendo espírita, ganhando dinheiro, fazendo coisas horríveis, extrapolando. E realmente negar, às vezes, que ele possa ter feito alguma cura? Não, não tem nada a ver. Mediunidade não é santidade. Mediunidade é aquela facilidade que o encarnado tem, num grau maior, de poder se comunicar mentalmente com os espíritos. Mas isso não é santidade. No caso das festas juninas católicas, esses espíritos recebem a vibração dessas homenagens no plano espiritual? Recebem, não dão tanta importância. Porque é aquele que ele está acima, muitas vezes, daquilo que o homem faz aqui na terra, faz e fala. Então, o espírito estando acima, essas homenagens para ele são indiferentes. Ele quer que se faça o que ele sabe que é o bem. O que ele fez e o que ele gostaria de ter feito. Os santos reencarnam? Claro que reencarnam. Os santos reencarnam como reencarnam os espíritos. Sem dúvida. É uma necessidade. Eles foram pessoas até que tiveram muito para aprender. Podem reencarnar, estarem reencarnando até como espíritas, como evangélicos, mas reencarnam mesmo. Como Kardec analisou a mediunidade dos santos? Olha, quem analisou a mediunidade dos santos muito bem foi Martins Peralva no livro dele. Kardec também fala na mediunidade dos santos as mensagens que ele recebeu. E fala muito bem porque está lá as mensagens na codificação. Mas estudemos Martins Peralva, na mediunidade dos santos, que é um livro excelente, elogiadíssimo pelo Chico. Cada santo é mesmo responsável por uma causa. O santo das aflições, o santo casamenteiro, o santo das causas impossíveis. Qual é a visão espírita disso? Bom, isso foi uma visão católica. A pessoa não tem o espírito, essa especialidade. Ele podia ter muitas. Agora, convinha exatamente fazer essa separação. Foram arranjos do catolicismo. Paulo, na primeira carta aos coríntios, fala sobre os diferentes dons mediúnicos. Por que a igreja perseguiu tantos médiums e inateceu a vida dos santos? Exatamente. Por que? Depois que Paulo teve aquela visão, ele entendeu tão bem este sentido deste intercâmbio, porque ele viu nele, ele sentiu nele esta mediunidade. Agora, a igreja, até o concílio de Niceia, ela aceitou a reencarnação. Então, ela tinha uma visão um pouco diferente. Mas, aquilo de não aceitar o intercâmbio, hoje, ela está estudando até mais isto. Porque a mediunidade está sendo estudada até pela ciência. Pastores, padres, os santos, os médiuns, estudar o porquê este intercâmbio. Isso compete à ciência. E, futuramente, nós temos certeza que ela vai analisar muito melhor do que até católicos ou qualquer outra religião. Os santos católicos continuam a ajudar a humanidade? De que jeito seria? Claro que continuam. Continuam a reencarnar. Continuam a ajudar a humanidade. Porque eles foram espíritos e são espíritos. Então, qualquer um religioso que se proponha a divulgar o evangelho com a dignidade necessária, ele vai ter esta possibilidade de divulgação. Ele vai continuar divulgando, esteja ele encarnado ou desencarnado. A devoção a um santo específico aumenta a possibilidade de se obter curas e pedidos atendidos? Aumenta, sim. Nós vemos quanta cura se faz na religião católica. Adeptos à Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima. Todas essas Nossas Senhoras, que é uma só, é a mãe de Jesus, mas esta ligação, esta febre forosa, se faz a cura, sem dúvida. Por quê? Porque onde ela está, tem muitas pessoas que onde ela está orando, servem de médium. Então, aquele magnetismo que é retirado de um, que está lá ajoelhado, é passado para o outro. E a cura se faz. Por exemplo, ajoelhados na gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Quarenta pessoas, trinta pessoas, eles tiram o magnetismo de vinte e tantas e dão, através desse magnetismo, para a cura daquela doente. E ela vai ter cura. Não é nem santificação, é ciência. Podemos dizer, então, que o que acontece nos altares, onde estão as imagens dos santos, seriam lugares de boas vibrações? Deveriam ser, mas nem tanto. Às vezes, a gente vê que nem o padre, nem o coroinha, nem os que estão ouvindo a missa, nem os que estão comungando, segundo nos fala André Luiz, tem a alma cheia de luz. Está pedindo o que não deve pedir e pensando no que não devia pensar. Se todos nós, dentro de um templo religioso, pensássemos bem e agíssemos bem, se efetrariam muitas curas, muitos fenômenos mediúnicos. Nós temos, mas não todos temos essa condição. E é por isso que muitas vezes entramos mal e saímos até pior. Mas a gente vai caminhando dentro da nossa religião. Vamos caminhando, não para ser santos, mas para ser humanos evangelizados. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Música 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 Música